Por que meu Deus? A covardia não tem vez Porém sempre está viva, de novo se fez Domingo o jogo do Mengão E nós vimos outra vez O Gerson sendo vitimado A acusação que fez ele Contou o que falaram Calha a boca, negra em sua direção E o acusado já foi afastado Vai ficar um tempo fora com total razão Alguns dizem que o Gerson se vitimizou Pra tanta emoção Infelizmente só mesmo quem sofre Sente a dor e o julgamento da excursão Pois só quem sofre sabe Como a dor invade Só quem sofre sabe A dor de verdade OneFootball está de cara nova Aplicativo novo e ainda mais completo Baixe no primeiro link da descrição E também teve outro caso que nós fomos ver Do Luiz Eduardo Que também foi vitimado Do Ney e Jesus vieram apoio Luiz C.H. e nos seus sonhos Não é racismo que vai apagar a sua luta Pois quem é de verdade Pega o não e faz um sim Então que acabe de vez Todo racismo, amém Fim na desigualdade Então se Deus quando criou A gente fez Todos nós iguais Cabia a nós todos ter Respeito mútuo a cada irmão De sangue ou não Não tem Se quer nenhuma distinção E o racismo não tem vez Agora Obrigado.